Este belo salmo é uma celebração à alegria de estar diante da presença de Deus no Sagrado Templo. Os que se encontram com Ele em sua casa são bem-aventurados ou felizes, porque não é experiência mais enriquecedora e motivadora do que estar com o Senhor em atitude de adoração e louvor. Está certo pensar que podemos nos encontrar com Deus em qualquer bom lugar, mas nada melhor que estar com Ele na santidade do Templo, onde podemos adorá-Lo juntamente com os nossos familiares e amigos. Viva este dia na presença de Deus, mas lembre, é importante encontrar-se com Deus no Templo Sagrado. Templo Sagrado